Um dia entrei, gostei e me encontrei E me encontrei também Bob's cada vez mais Do jeito que eu gosto, com o gosto que eu quero Encontrei quem faz Bob's cada vez mais Poupão, queijo, queijo, todo dia não dá Que tal variar? Bob's cada vez mais É o meu Bob's, é o seu Bob's cada vez mais Certo, Bob's cada vez mais Everybody Bob's cada vez mais, Bob's cada vez mais Bob's cada vez mais Bob's cada vez mais Bob's cada vez mais Bob's!